Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Tangará O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui mais abaixo pessoal, procurar a opção Cidadão Web, ok? Clicou, aguarde um pouco e agora é simples, é só você fazer o que você pede Aqui mais abaixo você clica em emitir, você girou a negativa de contribuente, aguarde um pouco Do lado direito, CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E pronto, é só você clicar em continuar e finalmente nessa impressorazinha pequenininha do lado direito, ok? E aguarde um pouco aí até que seu documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Tangará Muito obrigado pela sua atenção